O Sr. Gonçalves chegou ao Concha de Sol a meio da época passada e já ganhou quase tudo. Uma Vila Boy, Taça de Moçambique, Supertaça e Moçambola. Estas são as estatísticas do Horácio Gonçalves, homem que não se sabe, se segue numa tchiquitique. O técnico Horácio Gonçalves, querendo ele ficar, está em casa e, portanto, é para continuar. No próximo dia 16, o Concha de Sol vai à Assembleia Geral e muita coisa pode ficar clara. Vendo eleições no próximo dia 16, seria muito incorreto, da minha parte, como presidente do clube, renovar-lhe o contrato. Pode ser que o novo presidente tenha ideias diferentes, tenha outro pensamento em relação à liderança da equipa profissional de futebol. Só por esse motivo único e exclusivo é que ele ainda não renovou o contrato, senão já tinha renovado. A situação do Horácio Gonçalves não está clara, mas com ou sem o técnico português, o clube vai abrir cordões à bolsa. A equipa vai se reforçar ainda mais. Isso aí, todos os anos, o processo de sucesso é assim sempre. Tu, na tua vida pessoal também, todos os anos, queres um bocadinho melhor do que aconteceu no ano passado. Pela frente, vem as afrutaças. Bruno Morgado garante que estará tudo acotelado para bom desempenho da equipa.